Boa tarde, vizinhos! Eu não quero alongar muito porque eu não sou muito bom nesse tipo de enaltecimento, mas pelo menos pra mim deve ser uma parte muito importante da minha vida. Mesmo que eu não tenha convivido com muitas delas. Vou deixar passar a abertura. A abertura da versão de Playstation é feona, mas vou deixar passar. Eu vou ter que ficar perto das minhas fungadas porque eu realmente estou muito mal de mim. E aí 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 Valeu E aí E aí E aí Eu já pedi pra divulgar lá. É que eu esqueci completamente de ter divulgado. Eu só lhe botei na minha timeline. Lucien? O que está acontecendo? Você sabe qual é o tempo? Shhh, fique quieto. Platina, nós temos que correr. Venha agora, rápido. Platina, eu gosto desse nome. O que você está falando, Lucien? Escute-me. A sua mãe e o pai, eles... Eles te vendem. Você pequeno perigo. O que você está fazendo com a minha filha? Vamos! O que você está fazendo com a minha filha? Esse jogo é lindo. Em todos os sentidos, não somente de plot, de historinha, de gameplay, mas com todo o conjunto da obra. É muito lindo. É pra desfrutar mesmo. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Eu não ouvi- Eu não ouvi- Eu não ouvi- Eu não ouvi- Dei a mãe sobre isso. Eu não ouvi- Eu não ouvi- O que? Mas todos disseram que ela estava com uma doença. Oh? Você ouviu de uma doença que te faz desaparecer? De qualquer forma, nossa família não tem dinheiro para médicos. Eu apenas... não quero perder você. Lucien... Então vamos fugir, longe de longe! Ok? Eu não estou em qualquer lugar com você, Lucien. Oh... Mas eu não estou em qualquer lugar. Mas hoje não será a melhor das experiências porque estou aqui tossindo, parece um desgraçado. Mas tudo bem. E fugindo. Onde você acha que estamos? Eu não sei. O que vai nos tornar agora? O que vai nos tornar agora? Onde? É tão lindo! Você acha que isso poderia ser... Mania! Feliz dia 8 para você! É mal de sorte dizer essas coisas. Desculpe. Essas flores, elas são... Platina, nós temos que sair daqui! Essas flores, todas elas são... Estes flores, todas elas são... Ops. Falta uma vez aqui. É verdade. Vamos aqui, eles ficam. O que vai nos matar? 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 O que? O que vai nos matar? Eu não posso continuar em mim mais tempo. Não importa o quão difícil eu tenho tentado. A mãe e o pai nunca me trataram com gentileza. Se você me importar tanto, Lucien, você acha que... O que vai nos matar? Às papis eu tenho. . O que vai nos matar? O que vai nos matar? O que vai nos matar juntos? O que vai сделать? Eu estou tão feliz de ter conhecido você, Lucien, mas eu tenho tantas memórias Eu só quero esquecer, esquecer tudo Essa última frase dela eu já falei tantas vezes Não, acorda! Eu não tenho isso! Você quer me esquecer? Você me esquecer também, Platina? Platina! 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 Eu não gosto, essa voz não me convence desse guri Agora a gente começa Não, vai passar abertura, desenho de novo, né? É meu áudio quebrando Só lembra Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pegar todo mundo Ahem Quanto passa a abertura, que pode passar sozinho Eu vou... A terceira abertura Eu vou pegar uma coca e olhar meu feijão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bem-vindo ao Valhalla. Tchau. 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 O que é você, Lenith? Eu estava esperando desde que minha irmã Freya me disse que você estava voltando. Não foi tão longa? Você está bem? Sim! Tchau. Oh, o Lord Odin está esperando você com ele. Claro. Nós vamos falar depois, Freya. Por exemplo, essa é uma CG, mas... Beleza. Até aí... Não está nada... Não está... Mas aí está de boa. Aqui tem algumas que realmente me chamam a atenção quando eu ficava... Nossa, mãe. Ficar lembrando uma CG feia de Star Ocean. Eu estou aqui, Lord Odin, ao seu serviço. Estou aqui, Lenith. Você não tem necessidade de nos sentar como um morador em Midgard. Eu entendo. Eu estou aqui, Lenith. Eu estou feliz em ver você novamente. Você foi perdida. E você. Eu não vou te chamar. A maior das três goddesses que governam o destino. Sem uma boa causa. Sim, meu Lord. O Mimir me disse que o Ragnarok, o fim do mundo, está perto. Ragnarok? Eu não sei quem é aqui. Que é o Vany, que é o Dmy, que é o Vany... 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 Vai ser, Vany... Pronto, mas aí são a gente. Vany é os cara do mal. Nós precisamos de guerreiros. Vêm uma chance. Você deve viajar para Midgard, o mundo abaixo, e procurar para as únicas deessoas mais adiante. É meu honro, Lord, te servir. Eu espero grandes de você de você. Muito bem, então. Freya? Eu vou te juntar na sua viagem, mas eu tenho que voltar antes de muito tempo. Você, mas recentemente, se despertou. E eu não vou me enviar para você. Eu tenhoaliado aquele tempo, mas eu não vou me enviar para você. Eu não posso me enviar para você, mas eu não tenho a vergonha. Eu vou me enviar para você. Eu vou entregar pra você. Acho que esses são os tipos de rapido. Por que eu nunca enviaria a luta para você? Eu gosto razão de entender que você não precisa explicar essa questão. Eu nunca vi oaquilo. Porque, por isso, eu não consigo... Eu gosto muito do 2. A maioria das pessoas que eu conversei não gosta tanto assim. Eu acho só que ele se perde um pouquinho no final, mas não acham ruim não. Eu acho que ele se perde. Me ajuda! Me ajuda! É um monstro! Eu vou cuidar disso! Porque você contente de matar. Você está morto! Você está morto! Você está morto! Poder de ouvir a tristeza, a raiva e as esperanças humanas que estão perto da morte. Poder escroto! Ah, então eu espero que goste! Eu jogo depois do Revenant Wings, que é do DS. Talvez eu consiga fazer rodar. Que também é... Não, não, não! É Plume of Covenant! É um negócio desse! Esqueci! Revenant Wings é o final dos 12. Esqueci o nome! Acho que é isso mesmo! É Plume of Covenant! Um negócio desse! O DS é muito, muito, muito bom! Também! Se eu conseguir fazer rodar, eu jogo depois desse! Infelizmente, o 2 eu não vou poder fazer! É Plume of Covenant! Dele! Mas eu fazer com isso! É de excelente grado! Oh, sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o rei fuleiro mas ele realmente tem cara de um rei fuleiro ela é força Hagrid também é um miserávelzinho ele é miserável mesmo cara só que a espada no meio do rei na cara de boa e quebra a estátua eu acho seu bruto você vai para onde mesmo, Yuga? quem é que vai brigar com a Hagrid? Kira e ai mei? gelando é massa né porra pra porra mas é massa posso mexer vou ali e ai e ai e ai e ai o fogo começa a derreter Goiás que eu não sei eu sei que eu não sou Yuga de Ceará eu sou de Salvador Bahia Gela Gela é meu nome é Gela Gela essa foi horrível meu nome é Gela ahhh Angela ahhh 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 que não ahhh então Gela o que a gente vai vamos comer Conhece algum? Ali é Yamato é tipo Oriente Dai Oeste não, oeste O Oriente É, eu falei o Oriente Nem lembro mais É, o Oriente desse jogo Eu quero isso, isso, isso O que é possível para beber? Isso, isso, isso Vai comer isso tudo? Por que? Eu vou comer o frutisar e deixar o resto Ok E aí, qual o babado? Vamos esperar a comida chegar Quero o gerente Chama o gerente Minha irmã Que normalmente vai para Brasília Né, maninha Se você ainda está aí Que porra é isso? Está cru Chamado Sashimi É isso, é assim mesmo Esse aqui Tem um cheiro horrível Está podre Isso é chamado Sopa de Missou Um monstro Baby Kraken Isso é só o Pooh Você serve monstros Nossa senhora Ah, minha galã está seca Oh Oh Ainda bem que a Argrim tem dinheiro. Oh, save! Eu nem joguei ainda, mas tem save. Tem espaço de memória e carro de um? Tem um, né? Os dois também só tem um. Vou salvar em um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, meu nariz! É. Porque esse início, Caverna, ele é bem extenso. Mas quando começa a gameplay, ele para um pouquinho. É que tem muita história no começo. Ornão? Eu não imaginava que era a Princesa Gelaa... Gelanda. Quero me contratar Deve ser só uma putaria qualquer Uma treta Deve ser só uma treta Deve ser só uma treta Eu insultei o pai da garota Em frente dela Deve ser só uma treta Claro que eu não queria Eu só queria mostrar Quanto é um covarde O rei é O que eu fiz não era errado Mas 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 uma filha não pode ajudar Mas amar e honra A sua própria pai Is there any child That would not feel anger At seeing their sire Made a fool of Mas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não serei muitas vezes não, mas já serei Salado Salado Não estou conseguindo passar porra do diálogo Porra, sacanagem Eu sempre fazia isso Eu salvava antes de jogar E quando eu começava a jogar com base demais Eu resetava Já estou acostumado com o Itadak Espera aí, essa porra não vai passar não Vamos brincar Ah, fala sério Tem um save, né Eu vou dar um save state aqui Porra, fala sério que vai travar Rapidinho Deixa eu ver se o resetar resolve Ah, sim Vamos ver se esse esse melhora, mas acho que não Saquei E aí, Tiger Passando meu estresse aqui Minutinho, gente Deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema Ah, não Espera aí Vamos lá, do errado Deixa eu ver se eu consigo resolver isso Ah E aí E aí O Lodge foi onde? Eu nem lembro mais. Projeto perfil. Foi o próximo dia, não foi? Ah, porra, eu tenho que passar isso aqui tudo. Vai, vai, vai. Como é que não tem muita coisa? Você sabe qual é a versão mais atual do APSXL hoje em dia? Eu insultei o pai da garota logo em frente dela. Claro que eu não queria. Não, você chamou o cara de patético do que insultar, seu escroto. Eu só queria mostrar o que um covarde e fuleiro na frente de todo mundo e não quis insultar. Não! O que eu fiz não foi errado. Mas... A garota não pode ajudar, mas amar e honrar seu próprio pai. A garota não pode ajudar, mas não pode ajudar a jogar tudo. Há algum filho que não sentiria angústia em ver que seu pai se tornou uma loucura? Seu pai é uma loucura? Não! Este é o professor da garota? A garota não pode ajudar, mas não será tão forte. Neste vídeo, você pode ajudar. Não, não. Eu vejo. Como você poderia ver... ... Eu vejo. Não, não. Não. Uma graça maravilhosa. Não. Não. Não, não. Quem deve ter essas ruins? E o EPSXE realmente é meio chato para configurar todo o módulo. Eu não sei o que esse cara está a fazer. Se eu tiver meu dinheiro, eu poderia mais me importar. Vim mais rápido para cá, caso eu precise fazer testes. Como você entrou em minha casa? Eu acabei de sair! Vim mais rápido para cá. O Vim mais rápido para cá, Vim mais rápido para cá. Mas a viagem foi inovente. E pelo terceiro dia estávamos a meio de um caminho. Muito bom! Agora passou. Aqui é auto-scroll, né? Deixa eu pegar mais coca. Eu acho que ela vai pegar mais coca. Brumos e vou pegar mais coca. Ficou a ver. Pode ser. Vamos lá, Knights! Knights? Não sei ver aqui, já vi que esse jogo eu vou ter que jogar por causa de save state para não dar problema. A água parece ser derrubada por um grupo de cavalo de Alturian. Parece que eles estavam procurando algo, mas eu nunca imaginava que fossemos. Eu gosto das vozes, mas não gosto tanto dado como eles dublam. No combate eu acho massa, mas fora é estranho. Eu nunca deveria ter concluído tomar esse paquete sem saber o que estava dentro. Além disso, isso não foi como eu. Numa parte... Numa parte... Numa parte... Numa parte... Numa parte... Foi aquela pequena princesa tomboy... Gelanda... Gelanda... O dito Lombard! Lombard! Dito Lombard! Que legal... Coisa muito comum! Eu teria sido muito feliz De matar um cavaleiro Caralho 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 Parece que eles queriam caviar algo, mas nunca imaginei que era nós Quando eu penso sobre isso agora, eu nunca deveria ter concluído em pegar esse pacote sem saber o que estava dentro. Isso não foi como eu. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Pomboy Princesa Gelanda Pomboy Princesa Eu teria sido muito feliz de matar um cavalo Ele entrava Ah Que saco Eu teria sido muito feliz de matar um maluco. eu acho alguma coisa aqui a gente não estou usando não é que eu perguntei ela disse que trava é a 1 0 1 show a minha versão a minha 1.9.0 deixa eu ver se eu consigo achar alguma configuração que possa ajustar isso especial game fixes deixa eu ver se isso assim resolve já está assim deu uma quebrada bizarra no gráfico e fico mais lento e fico mais lento e quem o juiz tira house tira tira c e aí e aí ae duny só falta o meu agora ele continua trabalhando mesmo a fala ah o Me ajuda... Me ajuda... Me ajuda... Me ajuda... Me ajuda... www.surveLegria.com eu vou configurar aqui vou botar do outro jeito velho vai ser uma merda de continuar assim o vídeo configurar tiros fixos e só tirar os fixos e deixa eu ver se vou deixar esse sistema eu vou tirar também ok ok e fecha abre load isso tava assim grava é um saco então eu ainda tenho uma chance pequena de conseguir jogar isso e aí e aí ela estava inconsciente e a gente deu o remédio e e aí o lombert was playing two hands ele sabia que a abdução seria descobrida então ele enviou alguma medicina along com a partida de pesquisa e aí 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 at e aí e aí e aí Talvez, mesmo a princesa... Gold Powder! Vira um capeta! Segue! Talvez ele tenha feito o melhor escolhimento. Eu não sei. Mas eu não ia fugir. Até mesmo no campo de batalha, eu nunca me senti assim. Lombert! Eu vou te matar! Lombert! Mas... O que será de Jalanda? Jalanda... E aí... E aí... E aí... É! Humano! Humano! Oh Geta Who hadn't heard the tales Doc Tales Of the endless roar The gods waved with the creatures Of darkness Ah That Venha para mim, Dark Warriors! A batalha nos abençoe! Ah, só dá-se atenta! Eu já queria largar os especiais aqui. Tchau, Gelanda! A batalha é o meu maior prazer. Isso parece diferente. Você acha que é louco, irmão, porque você está contento com o que você tem. Você está errado! Foi através das maldias outras que eu senti que eu era forte. Isso é certo. Quem sou eu, Oswald, de Odin Spear? Isso é certo. Eu tinha que olhar para eles. Injustice. Eu comecei a perceber que o reino e eu... ...vamos muito o mesmo. ... 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 Ah, esse é o homem que me matou! Vem comigo, guerreiros escutados! A batalha nos espera! Eu gosto muito desse tema. Vem! 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 A partir do mês que vem eu vou começar a juntar dinheiro para o meu notch. Vanglorious Human. Como eu disse, eu gosto da voz dela. Eu não gosto como ela dubla. Alguns momentos. Mas eu achei do caralho. Eu acho muito foda a voz grave que ela tem. Angela. Ei, você sabia. Então você está salva. Coco! Eu estou a pergunta, deusa. Eu acho mais que ela é casual. Eu estou a pergunta. Ela é uma deusa da morte. O Deus da Morte é só a responsável por eu tirar as vidas. Eu posso lhe mostrar o caminho. Mas você tem que ir sozinho. Você vai descer o coco em mim também? Tá, vá. Eu tenho arrependimentos? Não. Por que você me salvou? Considera-se um dono. Parece que vamos gastar bastante tempo juntos. O que faz, pequeno, pode ser verdadeiro. Eu vou ensinar que você tem que farmar. Então, com certeza de novo, vamos achar um farm point. Eu sinto... Bom, por enquanto eu ainda não tenho muito o que fazer. Deixa eu dar o save, né? Eu sinto. Então, se prepare. Caceta! Valeu! Save point! Rápido, deixa eu ver meu feijão. Tchau! 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 Ok, eu queimei o feijão, mas não queimei todo, não. E eu não senti o cheiro de queimado porque eu tô com o lance fodido. Eita, deu barulho! Bate e tal, aí você ataca de surpresa. Quero bichos! Quero lutar, quero bater em gente! A minha lado, meu noble Einherion! Um zumbi, velho! Uh oh, nós podemos estar em problemas! Uh oh, uh oh! Uh oh! E me sinto cansado de você. Acabou o ataque. Final blast! Ha! Já morto? Prepará para ser claro! Ele já morreu, só estou querendo mostrar os strikes. Divino Assault! Divino Assault! Ether Strike! O que é assim que eu volto? O que é isso? Nós não temos razão de sepitar aqui. O que é isso? Tá trancado ainda. Vai falar dos fótons. Ah, pra baixo aí. Ah, por que você vai falar dos fótons já? A minha lado, meu noble Einhariar. O que vocês são? Não tem perfeita. Essa é a defesa divina! Essa é a defesa divina! Você me serviu bem, meu Einhariar. Ela não vem comigo. Ah, meu áudio! Vai ser nunca a gente tá aqui em casa fazendo, tá? A gente cozinhar não. Esse feijão meio que a força. Fazer uma farofa depois. E agora eu vou ter que catar os feijões que não queimaram, né? Achado. Comer como nagrete e arroz. E eu vou fazer um frango também, mas tá se congelando ainda. A minha lado, meu noble Einherjarr. Hum, essas beijas serão protestadas. Essa deve ser a frase mais de fudeio do combate. Apesar de que as minhas irmãs também estão muito boas. Such is your fate. One day I must face Brahms. Yeah! Yeah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Hmm... Estas espíritas vão ser um bom test. Seis souls foram lançadas. Nós não temos razão para ficar aqui. Tchau! A CIDADE NOBELO AIN HAIRIAR Mh... These beasts will be a good test. I grow tired here. Finishing strike. Final blast. Não. É... São três irmãs Valkyrias, Metauda. Lenef é uma, Silmeria cada dois é outra. São as três deusas do destino. Rist, Lenef e Silmeria. 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 Que pena. Eu gosto muito da versão do PS2. Como eu já mencionei aqui algumas vezes na live de hoje. Eu sempre tenho que falar. Rist, Lenef e Silmeria. Mas eu confesso que fiquei meio surpreso. Rist, Lenef e Silmeria. Rist, Lenef e Silmeria. Mas normalmente as pessoas não gostam muito de Silmeria. A minha parte, meu noble Unir. Eu estou mais com. Eu estou até mesmo. F1. 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 É porque assim, ele mistura os elementos do Valkyrie Profile 1 com Star Ocean 3 para criar uma coisa nova. Não, do Play 2, que a gente tá falando, tá? Aí, realmente, ele é bem estranho de pegar o ritmo no começo. Calma. Qual tipo de combate não te agrada? Ah, o de DS. Eu pensei que tava perguntando é. Nem precisei. Não! Não! Uh. Thank you. Ele daqui dá pra pular já, é? E eu aqui fazendo um cara de, de presepada. Não! Ai! Que ideia, eu acho maravilhoso. Misturar elementos desse jogo com o Tati que ficou muito foda. Ah, droga! Eu não vi esse cara. Eu vou mostrar o que acontece. Quando eu sou pego, ele ataca o primeiro. E as vezes, meu CT vem carregado. CT é o seguinte. Quando eu uso habilidades especiais como os Finishing Strikes e as magias, eu gasto CT. E aí, com CT eu não posso usar... Ah, que merda! Com CT eu não posso usar magia de Infinity Strike com uma pessoa. O que que são essas orbzinhas? Minha namoradinha. captura-se. Não! 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 Não, não. Minha namorada. Não há razão de permanecer aqui. Ha! Para a minha parte, meu noble Einhariar. Não há um quarto. Não há um quarto. Não há um quarto. Ainda não há um quarto. FIRE STAR! Bom dia, pessoal! Boca de Spells? Vou aprender magias! E agora eu vou mostrar uma outra característica desse jogo que eu acho bacana, a questão das armas. As armas, eu posso criar armas, tem um sistema, não é sistema de craft não, mas é como se fosse uma lojinha que eu posso fazer as vezes, tanto no save point quanto no mapa. Mas ela diz que ela cria os itens com MP, que eu não sei o que é aqui. Cadê a porra do barril? As armas que os deuses criam são indestrutíveis, mas se as armas que eu normalmente achar nas dungeons quebram, o Element Surfter que eu achei ali por exemplo, ele tem umas 50% de se quebrar, mas ele permite usar High Magic, que é outro conceito aqui desse jogo, já vou explicar junto com a pergunta do Tiger. Basicamente é o seguinte, aquele negócio que a Gelanda está usando no Firestorm é uma magia de fogo. Eu posso usar a magia no meio de um combo ou isoladamente. Se usar isoladamente normalmente tem um efeito diferente, como pegar em área ou dar mais hits e outras maneiras desse jeito. Magia de cura eu não posso usar em combo naturalmente, só posso usar fora, vou mostrar aqui no menu. Para a minha parte, meu noble Iron Hair. E você pode equipar uma magia para usar em combo. Por exemplo, vamos mostrar a Gelanda. Ela é a única maga aqui. Ela tem Firestorm, que se eu usar no menu pega em todo mundo, se eu usar como combo só pega em um e tem cura. Autoexplicativo. As magias de cura aqui são muito fortes. Mas ela tem que ser, porque é muito foda como o jogo funciona. Já que ela gasta muito CT, eu só posso curar em muita rodada. Tipo assim, eu curo agora, só dá para ter umas 3 rodadas para poder curar de novo. A menos que eu use item. Olha, isso aqui é uma magia. É o Firestorm que está equipado. E agora o conceito de High Magic. Se eu usar a Gelanda no Finishing Strike, ela usa a magia umas 2 ou 3 vezes. High Magic é um efeito muito foda que pega em todo mundo normalmente e dá algum efeito. No final do jogo vai ser comum, mas nesse início é bem complicado de fazer, porque são poucos itens que fazem e quebram muito fácil. Como esse Element Scepter que eu tenho. Eu sou Freya. Recale o nome na sua viagem para o inferno. Freya é muito foda, Freya é swag puro. Eu vou usar uma Gelanda sem combo. Pegue dois alvos. Mas, cumba mas é mais difícil, porque demora mais. Dá para fazer, mas... Podia até ter cumbado, mas aquela já morreu mesmo. É, caiu. A CIDADE vai ser ruim. Já se encontra queira em um jogo. Especa-se! Tipo, totalmente. Mum, se entende! Se é um ataque normal! Ainda, por que não scene, tipo... Um ataque normal! Não sei se você já terminou o Battlefield 3, mas joga esse jogo depois, você não vai se arrepender não. Ah, esse XP é o seguinte, ele fica numa pool, que aí eu posso dar pra outros personagens ou pra aquela que tá comigo. No hard, isso é especialmente legal, porque todo mundo no hard chega no nível 1. Então se eu quiser usar um outro personagem no hard, eu vou ter que usar bastante o XP Orbe. E uma coisa que eu planejo, vamos ver se vai dar certo, é que... não agora, porque eu tenho pouco cara, né? Ai caralho, caralho, caralho! Eu quero que vocês escolham quem vocês querem que eu use. Algumas vezes não vai rolar porque são pessoas que eu vou mandar pra Valhalla, vou explicar quando rolar. Mas, no geral, eu vou querer que vocês escolham o grupo que eu vou usar. Meu único requisito é, eu sempre que vou querer ter um mago. E de preferência um arqueiro. Mas também não tiver, se vira. Talvez eu possa ir na minha comunidade, talvez eu possa ir na In... Caralho, matou! Ai, desgrama. Vou ver aí. A cada início de capítulo, sei lá. O Hashtag tem muito personagem. Ai, perceba, Tiger, que eu usei Firestorm no meio do ataque. É parte do efeito. Nada pra você. E vou usar de novo. E agora eu vou usar como Finish Strike. Isso é o Divino Punishment! Cada um que pega, aumenta o counter. E aumenta o dano do subsequente. Os inimigos no final, eu vou ter que usar todos. Divino Punishment! E aí, eu vou mostrar um com todo mundo. E aí, eu vou mostrar um com todo mundo. Preparo para ser cleansed! Divino Assalto! Nossa, 10 mil. Ah se, o Damage cap. Desse jogo é enorme. O que é uma coisa legal de pensar que você jogando com deuses, então você vai ter galera com PV e... ...Rolossal Plus. Não! Não! Ainda bem que não quebrou. Vamos ver como é que a gente chega ali, né? Vale! Ah! Ah, bota daqui! Aí! NÃO! 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 Ah, legal. Vai ficar brilhando uma bolinha azul quando tiver tesouro na fala. Ah, legalzinho. Ah, legalzinho. Ah, legalzinho. Acabou o ataque. Finalmente, para combate, é melhor usar a magia primeiro, porque como o cara não defende magia, se o cara for um cara que tem muita esquiva, é bom para liberar a galera para bater junto. É questão de timing também. Pave-se. O que é isso? 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 É um período divino. Este é um período divino. Mas você acaba todos os períodos e você vai para o próximo capítulo. E se você for fazendo isso com leve unidade, eventualmente você vai para o Ragnarok e aí tem uns finais que é lutando no Ragnarok. O objetivo no gameplay normal, por assim dizer, é lutar no Ragnarok. Mas se você zera no final do Ragnarok, você vai saber que tem uma coisa faltando. E esse é o ponto desse jogo que eu acho, por um lado eu acho legal, mas por outro lado eu acho uma merda porque você precisa de FAQ. Não, não, não. Troca. Espera, mas eu não imagino como é que você faz o final A nesse jogo sem usar FAQ. E com o lado eu acho que você está ali. Isa é. Ah! Me cortei! ushk Está muito bem... FIERSTAR! FIERSTAR! NANCO! Divino assalto! Nibalang Valesti! NANCO vs. Capcom! Um dia eu tenho que enfrentar o Brahms. Os dois finalistas são muito bons. Os dois esquemas de jogo são muito bons. Quer dizer... Os dois esquemas de jogos são muito bons. Num novo jogo... que o Paris Reunion? Como que é o Teguão? E é muito interessante aqui nesse jogo uma deusa enfrentar mortos-vivos com o inimigo principal, muito legal isso, porque vocês estão contra o ciclo natural, então foda-se, muito foda isso, abominação, você não tem lugar nesse mundo. Eu não vou lutar dessa vez, deixa eu ver o que você vai fazer, é isso o dangerous to go alone, take this, por que não deixava espadaló comigo sua vaca? Vem comigo, guerreiros escutados, a batalha nos espera. É isso, nós vamos nos guardar. Esses inimigos defendem pra caralho. Se eu conseguir quebrar a defesa sem ser usando magia eu deixei a galera tonta. Eita dano! E meu life! Espera! Eita dano! Eita dano! Eita dano! Eita dano! Você está no meio! E aí eu não posso atacar. Tá, não dá problema. Ele vai ser engravado em sua alma. Assalto divino! Assalto divino! Você só prolonga seu assalto. Eu não vou ficar cansado de você. Acabou o ataque. Isso é um desculpe! Aí! Você tem que ver com seu poder! Se tivesse mais um pessoal, ele dava para bater. Eles não eram um match para nós. Ha! Já morto? Para fazer o final correto. Final correto não, final A. Aí ele fala, um artefato. Sou uma propriedade de Odin, se eu tenho que devolver, meu nível de avaliação cai. Quer devolver? Não! É meu! Espada! Mas por que você quer baixar sua nota com Odin? Ah, amigo, o negócio é brabo. O negócio é severo. Acabou. A espada eu quero. Eu vou dar uma espada bolada, Odin.